A polícia investiga o que aconteceu com um menino de 8 anos encontrado em um lote vago no Barreiro, no bairro Diamante, na capital. A criança apresentava sinais de agressão e um grande ferimento na cabeça. O garoto está internado no Hospital João XXIII em estado grave. De acordo com testemunhas, o menino não mora na região. A polícia suspeita que ele foi agredido a pedradas em um outro local e deixado no lote pelo agressor. Em uma operação da Polícia Militar Rodoviária, em parceria com o DR e a BH Trans, ela vai orientar motoristas que deixam a capital para o feriadão. A operação começa às 6 da manhã desta quinta-feira e termina na próxima terça. Nesta manhã, uma blitz educativa na BR-356 saída para o Rio de Janeiro orientou os motoristas. A preocupação da Polícia Militar é com a garantia da segurança nas estradas. A polícia estará de plantão com todo o seu efetivo nas rodovias, pessoal da área administrativa, para ficar atento. Com certeza, os condutores e infratores serão autuados para que comecem a tomar ciência dessa necessidade de obedecer as regras de trânsito. E quem ainda pretende viajar de ônibus no feriado e ainda não comprou as passagens deve se apressar. Quase 60 mil pessoas vão embarcar nas rodoviárias da capital entre quinta e sexta-feira. Os destinos mais procurados são as cidades históricas do interior, aqui do estado e também litorais do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A expectativa é de que 52 mil pessoas embarquem pela rodoviária e 6 mil pela Estação de Integração José Cândido da Silveira. 763 ônibus extras serão disponibilizados. No total, 2.100 coletivos devem deixar a cidade. E para que tudo corra bem, é importante lembrar que o passageiro deve chegar à rodoviária com, no mínimo, 40 minutos de antecedência. Crianças menores de 12 anos só viajam sem os pais ou responsáveis, com autorização do Juizado da Infância e Juventude. A troca de passagens interestaduais pode ser feita com até 3 horas de antecedência e as intermunicipais até 12 horas antes. Bom, e quem decidir ficar em Belo Horizonte neste feriado terá uma ampla programação religiosa que já começa nesta quinta-feira. Vamos saber mais com a repórter Camila Marinho, né Camila? Bom dia pra você. Oi Raquel, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. A programação da Igreja Católica é extensa. Todas as paróquias têm suas programações locais que culminam, então, com a missa do domingo de Páscoa, como vai nos explicar o padre Jorge Alves Filho, que está aqui conosco. Padre, cada paróquia, então, tem sua programação. Hoje já tem atividade, não é isso? Bom dia pro senhor. Bom dia. Todas as paróquias celebram hoje a missa do encontro. E amanhã nós temos às nove horas da manhã, no Mineirinho, a missa da unidade, onde, em torno do bispo, todos os padres renovam os seus compromissos da ordenação presbiteral. E também tem a bênção dos santos olhos, que serão usados para os sacramentos, a partir de agora até o próximo ano. O sacramento da Crisma, do batismo, da unção dos enfermos. E no domingo de Páscoa, cada paróquia celebrará, então, este domingo da ressurreição, quando nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Um momento bonito, importante, onde nós, então, celebramos a Páscoa, a vida nova, a ressurreição de Cristo e a ressurreição de cada um de nós. Você estava explicando que cada paróquia tem uma programação específica, o senhor também é paroco, tem atividades especiais, como celebrações, procissões. O que a gente pode destacar? Porque é o momento, então, dos católicos relembrarem, né, passarem pela Semana Santa mesmo, né, padre? A Semana Santa é chamada por nós, católicos, de Semana Maior. As paróquias fazem a processão de encontro, por exemplo, hoje, na nossa paróquia, Maria Serva do Senhor, no bairro Alívio de Mello, nós temos o encontro de Jesus e Maria, a representação, quando Cristo encontra com a sua mãe, a Virgem das Dores, aquela que deu a luz ao Filho de Deus, trazendo, então, a salvação para todos nós. E o Cristo, que assume a vida de missão, e então a missão do Pai, de salvar a humanidade, carregando a cruz, assim, libertando cada um de nós dos nossos pecados. Ok, padre, obrigada pela entrevista, pela participação. Aqui em Belo Horizonte, a programação completa da Igreja Católica está no site, arquidiocesebh.org.br. E Raquel tem celebração também para os cristãos não católicos. Amanhã, no Barreiro, a partir das 7 horas da manhã, tem o famoso Sermão da Montanha, que acontece em Belo Horizonte há 25 anos. Tá certo, então. Na sexta-feira, desculpa, Raquel, é na sexta-feira? Sexta-feira. Tá certo, então, anotado. Obrigada, Camila, bom dia pra vocês. O motorista Gustavo Henrique Oliveira Bittencourt, que provocou o acidente que matou um empresário na Avenida Raja Gabaglia, em 2008, irá à júria popular. A decisão foi divulgada pelo Fórum Lafayette. Gustavo dirigia na contramão quando bateu o carro do empresário Fernando Pagnelli, de Castro, que seguia para o trabalho. Latas de cerveja foram encontradas no carro do jovem, que na época tinha 24 anos. Ainda não há data para o julgamento. O réu responde ao processo em liberdade. Eleições de 2014. Partidos políticos têm só até o próximo dia 30 de abril para prestarem contas à justiça eleitoral sobre o exercício financeiro de 2013. Em Minas Gerais, 32 partidos devem entregar a prestação de contas. E para os eleitores, o TRE de Minas informa, a partir de amanhã, as atividades do tribunal serão interrompidas por causa do feriado da Semana Santa e do dia 21 de abril. O atendimento será normalizado na terça-feira da semana que vem. Não basta exigir apenas qualidade. Na hora de ir às compras, o consumidor deve ficar atento também aos preços. O levantamento do Procon mostra que a maioria dos açougues dos supermercados da capital aumentaram os preços das carnes. A falta de chuva nos pastos mineiros fez o preço da carne de boi subir. O aumento médio é de 1,33% de março para abril. No mesmo período de 2013, houve queda de 1,39%. Neste açougue, o consumidor pesquisa as opções disponíveis, conversa com o atendente e só leva o produto depois de fazer as contas. Eu procuro sempre uma oferta e eu troco, sim, uma carne, por exemplo, de frango por uma vermelha, se a vermelha tiver, ou vice-versa, né? Olha o preço e se a qualidade da carne é boa. E informação na hora da compra é sinônimo de economia. Em Belo Horizonte, o músculo dianteiro teve a maior alta, 4,07%. Subiu de R$ 11,92 para R$ 12,40 o quilo. Já a paleta, utilizada para cozinhar, passou de R$ 12,84 para R$ 13,36. Está a 4,0,2% mais cara o quilo. Estou escolhendo os mais contas que tem, que sempre tem essa promoção, né? Dos 37 produtos pesquisados pelo Procon Assembleia na capital, 25 tiveram aumento, incluindo os cortes suínos. Destaques para Costelinha, com 2,75% de aumento, subiu de R$ 13,81 para R$ 14,07. O bacon, com 3,01%, custava R$ 14,62 e agora R$ 15,06. Doze itens apresentaram queda, como a alcatra, a costela de boi e o contrafilé. Mesmo assim, podem sair mais caro. Isso porque a variação de um estabelecimento para outro é grande. Nós temos variações de 120%, 170% no mesmo corte. Às vezes a gente acha até absurdo, mas realmente foram constatadas e as orientações são para que o consumidor chegue ao local e identifique se o corte é o mesmo, né? E a qualidade do que está comprando, observar bastante. Pois a maior variação foi observada na região norte de BH, 4,88%. Mas também houve registro de queda. O preço da carne de frango, de janeiro a abril, caiu quase 7%. O Atlético dedica a semana à estreia no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. O time vai começar a temporada com novidades na lateral, mas foi uma notícia sobre o ataque que movimentou o clube na terça-feira. A estreia no Brasileiro terá também jogador novo em campo. Emerson Conceição é o novo dono da lateral esquerda. Se ele for contar comigo, vou estar bem preparado e vou fazer o melhor para poder ajudar a equipe do Atlético. A torcida está ansiosa pela estreia de Emerson, mas nem todos vão acompanhar, já que o jogo de domingo será disputado em Uberlândia. O Atlético perdeu um mando de campo por causa de briga dos torcedores do Cruzeiro no último clássico do ano passado. Temos que estar preparados e com certeza a torcida vai nos apoiar e vai vir em grande número. O diretor de futebol Eduardo Maluf pôs fim à novela Nelka. O francês não faz mais parte dos planos do Atlético. Nós tínhamos tudo acertado, inclusive com o procurador e o irmão aqui, que estava tudo ok. Hoje nós recebemos um e-mail do Christian Cassini, onde o Anelka, que se tornou um atleta muçulmano, estaria no Kuwait participando de um encontro de jovens do dia 14 ao dia 17. Temos um documento assinado pelo Anelka mostrando que o procurador é o Christian Cassini e não vamos esperar dia 19. A conduta dele mostrou que ele não é nada profissional. No dia 6 de abril, Alexandre Calil tweetou que a Nelka era do Galo. A expectativa de ver o jogador na cidade do Galo ao lado de Ronaldinho não virou realidade. Nada que atrapalhe o time na Libertadores ou Brasileiro. Então nós não vamos passar por isso e nem precisamos passar por isso. Essa é a conduta de um clube que busca a grandeza que o Atlético é. É campeão de Libertadores, jogou Mundial, jogadores de seleção brasileira e jogadores que vêm aqui e sabem que tem de cumprir uma cartilha. Bom, já o Cruzeiro inicia hoje as oitavas de final da Copa Libertadores em casa contra o Cerro Portenho do Paraguai. O técnico terá que fazer substituições, mas tem boas alternativas. Com o Ricardo Goulart poupado e Dagoberto machucado, o Willian vai começar jogando. O técnico Marcelo Oliveira ainda tem como opções os atacantes Borges, Elber ou ainda o Meia Marloni para o jogo de logo mais contra o Cerro Portenho. A formação que a gente joga a gente tem que estar sempre marcando, voltando. Quando pega um jogador, um lateral que não apoia tanto, a gente também fica um pouco mais preservado lá na frente, né? Mas não tem moleza, né? Newton cumpre o terceiro e último jogo da suspensão. O substituto Henrique confia na força da torcida para fazer o resultado em casa. A gente vai fazer o melhor para conquistar a vitória porque nós estamos jogando em casa e a gente tem isso a favor. Então a gente vai impor o nosso ritmo, vai impor o nosso futebol. Cruzeiro e Cerro Portenho já decidiram uma vaga na primeira fase da Libertadores em 2008. O Cruzeiro venceu no Mineirão por 3 a 0 e no Defensores Del Chaco por 3 a 2. Na ocasião, o goleiro Fábio e o atacante Marcelo Moreno jogaram as duas partidas. E o Cerro Portenho atualmente é treinado por um velho conhecido dos brasileiros. É o ex-lateral Arce, que foi campeão pelo Grêmio em 1995 e em 1999 pelo Palmeiras. Quer dizer, bicampeão da Libertadores. Com certeza deve estar com uma... tem uma bagagem muito grande, uma experiência de Libertadores e creio que ele deve ter passado muito isso para os seus atletas. E a gente sabe que vai ser um jogo difícil aí, todo mundo tem que estar muito concentrado. E o América estreia sábado na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vasco. O Clube Mineiro tem um incentivo a mais para tentar voltar à elite do futebol. O centro de treinamento foi todo reformado. Conselheiros, torcedores e ex-jogadores participaram da reinauguração do CT Lana Drummond. O centro de treinamento do América passou por uma grande reforma. Neste prédio, foi construído um auditório, uma sala de vídeo e uma sala para diretoria na parte superior. Na parte de baixo, houve a ampliação do vestiário, da academia e a reforma do departamento médico. Tudo com vista para o novo gramado, que segue os padrões do Independência, tanto em dimensões quanto no tipo de gramado. Além disso, foi construída uma ribancada neste espaço para que o time possa disputar amistosos. Mais tarde, será apresentado o uniforme do Coelho para a temporada 2014.